Tá todo mundo aqui! Só quem tá feliz levanta a mão pra cima aí! Solta uma salva de palmas pra nosso Senhor Jesus! Cê tá onde, hein? Cê tá aqui, ó! No clube do meu partão Zé Carinade! Por quê? A partir de agora, a pegada vai ser com a renovação do forró! A pegada vai ser, sabe com quem? Com o menino de ouro da terrinha da boa esperança! Sabe quem tá chegando? Só quem tá feliz! Solta energia positiva aí pra receber! Alê Rodrigues e Douglas Forrá! Chama na pegada do além do Douglas Forrá! Vamos embora, vamos embora! O meu partão Zé Carinade! Chegamos, hein, bebê? Essa aqui é nossa, tá bom? Alê Rodrigues e Douglas Forrá! Quem quiser aí já pode baixar! Tá em todas as plataformas digitais, tá beleza? Todo mundo aí pra curtir! Sucesso vai, amor! Isso aqui é top! O Era Armadora! Quando eu te vejo, eu logo te desejo Sinto saudade de ver a seu corpo Alô, Roberto Barreto! Alô, Roberto Barreto! Você me rejeita E pede que eu esqueça Alô, Morena! Tô ficando confuso nesse quebra-cabeça E aí? E vai, vai, amor! Me dá uma chance, por favor! Me dá uma chance, por favor! Eu decido, vai, vai, amor! Preciso tanto do seu amor E sem você eu nada sou Oh, 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 oh Sucesso, Alê Rodrigues E doutor, essa lá, vai! Yeah, yeah, yeah Isso aqui é doze! Levanta, rapaziada Isso é uma banda, é? São tecladistas Oh, 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 oh E o rapaz? Olha que quando eu te vejo Eu logo te desejo Sinto saudade de beijar seu corpo E sentir o teu cheiro Mas logo você me rejeita Pede que eu te esqueça Tô ficando confuso nesse quebra-cabeça Ah, 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 ah E vai, vai, amor! Me dá uma chance, por favor! Me dá um tic-tac, é! Eu disse, vai, vai, amor! Preciso tanto do seu amor E sem você eu nada sou Sucesso! E vai, 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 vai! Me dá uma chance, por favor! Eu disse, vai, 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 amor Preciso tanto do seu amor E sem você eu nada sou Sucesso! Vá, vai, 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 vai! Eu disse, vai, vai, vai! HM NET E foi grande a paixão que eu senti Queria tão com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai ser arrepentente E vai ser verdade demais E eu vou esquecer E eu não quero mais pensar E ficar com você Vou esquecer E eu não quero mais pensar Em amar você E foi grande a paixão que eu senti Queria tão com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai ser arrepentente E vai ser verdade demais E eu vou esquecer E eu não quero mais pensar E ficar com você Eu vou esquecer E eu não quero mais pensar Eu amo você O canal de bom carro e CDs Exatamente Exatamente No momento Acesse E tem farra no posto Tem farra no posto Chegou fim de semana Eu vou curtir E tem farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Ruiz se fizer E novinha E sexta-feira chegou Pra tomar farra no posto Parei tão preparado O dinheiro tá no bolso E vou ver me fazer dizer Eu quero é gastar dinheiro Pra farra no posto Até o dia amanhecer Vem farra no posto E tem farra no posto Chegou fim de semana Eu vou curtir E tem farra no posto E tem farra no posto Farrra no posto Bota o pagamento aqui Vamos ver Eu vou curtir Balançar Tchá 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 Chegou o fim de semana Olha aqui, tem farra no posto Tem farra no posto Luís que fizeram a alvinhar Ei, farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana Eu vou curtir farra no posto E tem farra no posto Tem farra no posto Luís que fizeram a alvazão Calma, deixa eu achar pra mim Mas tem gente O canal de João Carlos e CDs Esperantina no Youtube Acesse Volta mais uma Volta mais uma Vai Alô Zé Carvalho, tamo junto caro Alô Chico Rude E o corra só é bom Quando a série tá lotada Quando o gravão do som Estremeceu telhado Poeira levantando Todo mundo dançando E o cantor agitando Vai até de manhã E o retorno E o anotel está lotado Quando o gravão do som Estremeceu telhado Poeira levantando Cantor agitando É bola, vai É cachorra Marradinha Pergumente Só o alvo e mexendo Só o alvo e mexendo É cachorra Marradinha Alô Zé Caridade Alô Zé João Só o alvo e mexendo É cachorra Marradinha Pergumente Só o alvo e mexendo Só o alvo e mexendo É cachorra Marradinha Pergumente Galera do Morro do Chapéu Júlio com nós Chama Meu patrão Erasmo Silva Tá aí papai Por Erasmo Chama na pegada Do além do graçorra patrão Chama O canal de João Carmo Esse mês Existe E o nosso Acesse Quando a salida lotada Quando o gravão do som Estremeceu telhado Poeira levantando Cantor agitando Vai até de manhã E o Ale Music Bora jogar o CD Tá bom Poeira levantando Todo mundo dançando E o cantor agitando É cachorra Marradinha Pergumente Só o alvo e mexendo Só o alvo e mexendo É cachorra Marradinha Pergumente Alô, Deslênia Só o alvo e mexendo É cachorra Marradinha Pergumente Vai Pega, pega, já Para, manelzinho É cachorra Marradinha Prazeres Só o alvo e mexendo Alô, Jair É cachorra Marradinha Pergumente Vai Só o alvo e mexendo Só o alvo e mexendo É cachorra Marradinha Pergumente Só o alvo e mexendo Só o alvo e mexendo Vai Ale Rodrigues E Douglas Alô, Zé Caridá Alô, Zé Caridá Mais uma Um, dois, três Vai Alô, Zé Caridá Alô, Zé Caridá Fica toda gostosa E mulherão Ficou boa Ficou boa Alô, Zé Caridá 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 Final de tudo Que ela ainda tá solteira E é porrozeira É porrozeira Sabe rebolar E se nega da maneira É porrozeira É porrozeira E final de semana Essa gata é baladeira E é porrozeira É porrozeira Sabe rebolar E se nega da maneira A dançadeira da banda Bora, Marinho, Vitória É mais uma Vamos lá, rapaz Agora tem um palma, nós Se nega da maneira O canal Que é bom É porrozeira Esperantina O Palma Azul E acesse Verão da Grêmio Neste Vale para a sala Nossa Silva Má, 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 Má Má, Má, Má Má, Má, Má Má, Má, Má Oh, é Acansado Não pode É disso, foi você Toma uma raiva ainda, não Amor Amor E tem o Zerumão Tem o Zerumão Tem o Zerumão Tem o Zerumão Vão para a vitória Tem o Zerumão Tem o Zerumão Tem o Zerumão Pra te trazer o Franco Tem o Zerumão Pra você É meu caso Vixe Vai se embora o Franco O Franco vai se embora Toma uma raiva é você É do Zerumão Com o Zerumão Tem o Zerumão Tem o Zerumão E tem o Zerumão Tem o Zerumão Tem o Zerumão Pra você Tem o Zerumão Tem o Zerumão Tem o Zerumão Pra você Tem o Zerumão E tem piseiro bom Piseiro bom pra você Tem piseiro bom Piseiro bom pra você Tem piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom Tem piseiro bom E tem piseiro bom Piseiro bom pra você Bora cabelo Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom Piseiro bom pra você Tem piseiro bom Tem piseiro bom Lula faz o pico de dente no pão Abre o trinque espinho ou a sua Essa que é a boca O canal de João Carlos C.B. Esperantina no Youtube O canal de João Carlos C.B. Esperantina no Youtube O canal de João Carlos C.B. Esperantina no Youtube O canal de João Carlos C.B. Esperantina no Youtube O canal de João Carlos C.B. Esperantina no Youtube Já já tem pincel O canal de João C.B. Esperantina no Youtube O canal de João C.B. Esperantina no Youtube Acesse O canal de João Carlos C.B. Esperantina no Youtube O canal de João C.B. Esperantina no Youtube Acesse O canal de João C.B. Esperantina no Youtube E vem dançar 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 Aí sai amanhã no Jornal Nacional Lá, mas o que vem Tá forrando a conta O nome dela é Zé Caridade Seu fone não puxa o mole Não deixa o forro parar Nossa dança é muito bom Liga pra nem reclama E ela não se requebra Para o sono se parar Era um beijo de chá-chá Agora faz o chá-chá-chá O chá-chá-chá O chá-chá-chá Era um beijo de chá-chá Agora faz o chá-chá-chá O chá-chá-chá Era um beijo de chá-chá Agora faz o chá-chá-chá E o chá-chá-chá O chá-chá-chá Era um beijo de chá-chá Agora faz o chá-chá-chá O chá-chá-chá O chá-chá-chá Era um beijo de chá-chá E o cerveja Eu tô ligado, tá aqui Júnior, Júnior O canal de João Carlos e CDs Esperantina no Youtube Faz que o trem aí no sal Me safou, me não puxa o pau E não deixa o pau parar Essa dança é muito boa Ninguém pode reclamar E ela vai se requebrando A nossa não se parar Ela fez o tê-tê-tê E agora faz o tchau-tchau O tchau-tchau-tchau O tchau-tchau-tchau Ela fez o tchau-tchau-tchau E agora faz o tchau-tchau-tchau O tchau-tchau-tchau O tchau-tchau-tchau Ela fez o tê-tê-tchau E agora faz o tchau-tchau-tchau E o tchau-tchau-tchau E o tchau-tchau-tchau E o tchau-tchau-tchau E o tchau-tchau-tchau Ela fez o tê-tê-tchau E agora faz o tchau-tchau-tchau É de bom, óbvio Sede, vamo Vou dançar o panrozinho Sena Pro meu coração Uma pação só de visita E o lance é ser passageiro E o ave navio é perfeito Lá vem a roda de cama Se lhe deixei, tá me enganando em mim Deixei a roda cansador Pelo coração esqueci Pois o meu mercado, o meu velhão, o meu amador Lá vem a roda de cama Se lhe deixei, tá me enganando em mim Deixei a roda cansador Pelo coração esqueci Pois o meu mercado, o meu velhão, o meu amador Lá vem a roda de cama Se lhe deixei, tá me enganando em mim Lá vem a roda de cama Lá vem a roda de cama Mas tão longe Seu, será, me avisou Lá vem a roda de cama Se lhe deixei, tá me enganando em mim Deixei a roda cansador Pelo coração esqueci Pois o meu mercado, o meu velhão, o meu amador Se lhe deixei, tá me enganando em mim Lá vem a roda de cama Oh, 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 oh Se lhe deixei, tá me enganando em mim Lá vem a roda de cama Lá vem a roda de cama Todo mundo tá me enganando em mim Lá vem a roda de cama Oh, 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 oh Ela chegou e me chamou de meu amor Ela chegou e me chamou Alô, moça, rainha da defesa Vai, vai, desce, papai Vem, vem, todo amor demais Vai, vai, ó Eu disse vai, vai, desce, papai Vem, vem, todo amor demais Vai, vai Ela chegou e me chamou de meu amor Ela chegou e me chamou de meu Vai, não, via, vai! Vai, vai, desce, papai Vem, vem, sucesso, bando esquimanez Eu disse vai, vai, desce, Flamengo Vai, vai Chama, Luizão! Alô, vai, desce! O rei tá vindo Apareceu, apareceu Ela chegou e me chamou de meu amor Ela chegou e me chamou de... Ei, sério! Vai, vai, desce, papai Vem, vem, todo amor demais Vai, poronga, vai, poronga Vai, vai, desce, papai Treme, 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 treme Eu disse... Eu disse... Eu disse vai, 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 vai Vem, vem, todo amor demais Vai, vai, poronga O canal de João Carlos e CDs Esperitina no YouTube Acesse... Lombo Azuque Tira o melhor do que a manhã E ele apareceu E vem no sacola e nós Com o piseiro que achou E no pico já melhou E vem no sacola e nós Com o piseiro que achou E no pico já melhou E fechando o interior Agarrado o boa novinho Vem pra lá, vem pra cá E o ano é só de mar Mas a galera vira O amigo cai e leva Agora vem carinho e frente O meu bolho já se pega Mas o arroz é assim Vem no sacola e nós Com o piseiro que achou E no pico já melhou E fechando o interior E vem no sacola e nós Com o piseiro que achou E no pico já melhou E fechando o interior O canal de João Carlos e CDs Esperitina no YouTube Acesse No norte-frute na Sato Carmo O Pico Zoukátia do Badavisar E tamo junto Edvon E vem no sacola Edvon Móveis Vai quebrar E fechar no interior Agarrado com a mão rir Não, ah, ah, ah Bora, garrote E vou cair, levanta Para brincar nisso, metinho Como mulher se pegando Pessoal, eu lhe vogio Com piseiro que achou E não tem coisa melhor E fechar no interior E vem na sacola E nós com piseiro E não tem coisa melhor E nós com piseiro que achou E não tem coisa melhor E fechar no interior Atenção, moça Atenção, moça Vai A macumeira Alô, Sassá Alô, Sassá A moleque cigarão Ele dança a macumeira Bora, moça Vai Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí E eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudinho Eu vou virar bicho do mar E eu vou virar bicho do mar Eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudinho Eu vou virar bicho do mar Pra comer você tudinho Com ele primeiro E Macumbena, 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 Macumbena E Macumbena, 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 Macumbena O canal de João Carlos e CDs, Esperantina no Youtube, acesse Eu vou rir a bicho do mar Meu Deus! Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tenho evitado olhar sua santo Para esquecer teu rosto Mas tudo que perco só lembra das dores E do nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Sensacionalidade Mas só baby volta, baby volta Eu tô sem eu ter você do meu lado Eu tô sem eu ter você do meu lado Oh baby volta Eu tô sem eu ter você do meu lado Pelo seu amor E pelo seu amor Pelo seu amor O azul com o amor E eu tenho evitado ficar sem você E eu não aceitar Eu tenho evitado olhar sua santo Para esquecer teu rosto Mas tudo que perco só lembra das dores E do nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Essa solidão Mas só baby volta, baby volta Eu tô sem eu ter você do meu lado Tá em todo o clube Tá em todo o clube, em todo o lugar Sem você, seu cara Apaixonado Cadê o seu menino? Alô, Alana Divulgadora do GTSom E Shell Marcando pra vocês Alô, Shell Eu tô sem eu ter você do meu lado Oh baby volta Eu tô sem eu ter você do meu lado Pelo seu amor E pelo seu amor O canal de João Carlos do GTS Esperantina no Youtube O Brasil Acesse O Brasil Desliga O Brasil O Brasil Bora se liga no meu som E eu vou mandar Nós é o Mecas de um bom preço Domingos Santos dos prazeres Tamo junto Liga no meu som E eu vou mandar E esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar A festa no amor mortal E onde foi pra viver É zarar, rochar o nó Dançar coladinho Tomar banho de suor Vou brincar na noitinha Na liga sem dó E esse é meu piseio Se tá só Passa O Deus correga em caixa Tocando a noite é maçã É louco, churro, churro, churro Põe muito mais Passa O Deus correga em caixa Tocando a noite é maçã É louco, churro, churro, churro Põe muito mais Olha, cinco horas, cinco horas E eu vou mandar E eu vou mandar Esse forró aqui É louco, churro, 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 churro Osão Otônio, rei dos Betis O canal de João Carlos C. Dês, Esperantina, no Youtube Acesse O vencedor do Betis O vencedor do Solê Bora dançar forró, menino, chama lá, pegada E aí, Roque? E a tona poderá, chega na sua ferra E já que a grande faz dançada de manhã A tona poderá, a clarinha de sapato Depois ela joga, depois ela joga A linha do Instagram, no seu filho, eu virei fã Mas ela vem com ti, meu sorra neta Ela vem com ti, meu sonho Coração dançava-te, ela sentia a pressão E vai jogar o rabetão, e vai jogar o rabetão Te tira o peso do grau, estrela no paredão E vai jogar o rabetão, e vai jogar o rabetão E vai jogar o rabetão, e vai jogar o rabetão E vai jogar o rabetão Chega na sua ferra, chega na sua ferra E já que a grande faz dançada de manhã E já que a grande faz dançada de manhã E vai jogar o rabetão, e vai jogar o rabetão E vai joga o rabetão Sentir o peso do grau Estrela no paredão E vai joga o rabetão E vai joga o rabetão Quando eu solto essa batida Ela sente a pressão E vai joga o rabetão E vai joga o rabetão Sentir o peso do grau Estrela no paredão E vai joga o rabetão E vai joga o rabetão E quando eu solto essa batida Ela sente a pressão Ei, Rob Deixa eu tirar o pezinho do grau Olha aqui, vai jogar o roberto E vai jogar o roberto E o coração de salas Ela sentia tão tímido Vai jogar o roberto E vai jogar o roberto Deixa eu tirar o pezinho do grau Estrela no paredão E vai jogar o roberto Ramazão O canal de João Carlos e CDs Expertismo no Youtube Acesse Alei Rodrigues Em Poucos Farra Ao vivo Olha o pincel Olha o pegador Se liga no rebal Essa mulher boa tá no suíro Aí menina, chamou na pegada Tome, piseira Tome, lavada Pode pegar no suíro E o rebalado Essa mulher boa tá no suíro Se bem, menina, chamou na pegada Tome, piseira Lombada, short rag Lombada e a rocha É na pegada do alê E elas gostam E elas gostam Vem pra cá Vou te fazer soar Quero ver você dançar Vai jogar Bora, bora, bora Bora, rubora Olha o balanço Joga e encosta E nessa dança Joga e solta Esse teu roberto Na hora Bora, rubora Olha o balanço Joga e encosta E nessa dança Joga e solta Esse teu roberto E nessa dança Joga e solta Esse teu roberto Na hora Bora, rubora Olha o balanço Joga e encosta Esse teu roberto Na hora Vai, piseira Vai, piseira Rebola, rebola, rebola Eita, morena A hora de pegada Se vingando, rebola Essa banda é boa Toda sua inga Desculpa aí, menino Chama na pegada Tome, piseira A hora de pegada Se vingando, rebola Essa banda é boa Toda sua inga Desculpa aí, menino Chama na pegada Tome, piseira Nada só se rei Não me adoi A rocha é na pegada No alê Vem pra cá Vou te fazer soar Quero ver você dançar Bora, rubora Olha o balanço Joga e encosta Nessa dança Joga e encosta Esse teu roberto Bora, rubora Encosta na morena Encosta Olha o balanço Joga e encosta Esse teu roberto Na hora Bora, rubora Olha o balanço Joga e encosta Nessa dança Joga e encosta Esse teu rapetão vai, vai, vai de velha O canal de João Carlos CDs, Esperantina, no Youtube, acesse O canal de João Carlos CDs, Esperantina, no Youtube, acesse Tá chorando? É você, é você, a mulher que eu sempre quis Só pra mim, só pra mim, pra me fazer feliz É você, é você, que eu conquistarei Só que eu estou com medo de falar com você Mas eu estou E é você, é você, a mulher que eu sempre quis Só pra mim, só pra mim E é você, é você, que eu conquistarei Só pra mim, só pra mim, só pra mim Só pra mim, só pra mim, só pra mim, só pra mim É só o teclado O canal de João Carlos CDs, Esperantina, no Youtube, acesse Sexta-feira E todo mundo tá na bagaceira E as meninas em cima da mesa E o DJ tá tocando no som Rola aqui, entra pra Felipe E chamaram E a mulher já tá irada E hoje o forró vai dar bom E as meninas mexendo o bumbum E as meninas mexendo o bumbum E as meninas mexendo o cita-feira E todo mundo na bagaceira E as meninas em cima da mesa E o DJ tá tocando no som E eu tô invocado Com as meninas dançando do lado E as meninas mexendo o bumbum E as meninas, valeu, bagaceira Tamo junto, hein Balança O fim do Jair E as meninas mexendo o bumbum E as meninas mexendo o bumbum E as meninas mexendo o bumbum Quem conhece essa aqui? Se ele não te faz gemer Só vocês! Mais alto, mais alto Se ele não te faz gemer Se ele não te faz Eu vou até falar baixo Eu vou até falar baixo Isso é a massa em batalha Aí tem Choço! Swing! Do JD Tere, 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 tere Uou, 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 uou Isso aí, Chico! E tu, céu Para a Gopila! Para a Gopila! Para a Gopila! Para a Gopila! E você não vai encontrar nenhum, não para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Se eu bota com seu barato, troca demais, se troca E se ele não te faz gemer no matidão É acostumado, né? Olha que troca demais, se troca demais O canal de João Carlos e CDs, esperativa no YouTube, acesse O fim do Edvão, move Você pode até procurar, e você não vai encontrar E outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Se ele não faz gemer, se ele não faz Se ele não faz gemer, se ele não faz Anda que troca demais, se troca demais Troca demais, troca demais Troca demais, aê God, olha queilah Não, 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 não Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Alô juiz, aí assim, bora assim Tá ter saudade de você, olha assim Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim E você vai me esquecer Atenção novinha, vai! Eu tô querendo A tua senhora Me descendo e subindo depois do galope Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relevar A tua sentada no meu colo devagar Me descendo e subindo depois do galope Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Olha a galopa, galopa Céu e Rodrigues e Douglas Alvinha Olha o pinceiro Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Batei saudade de você Batei saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim E você vai me esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galope A dona se sabe Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galope Eu sei que tu gosta, eu sei que vai jogar Galopa, galopa, galopa Vai Narciso, galopa Narciso Galopa, 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 galopa Galera do Vieira Galopa, 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 galopa O canal de João Carlos e CDs Esperantina no Youtube Acesse Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser moleza e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a palavra acaba Logo o tempo vai passar Quando a ressaca de saudade Embora por mim Só não esquece Que eu te avisei Que ia ser sim Tu pode me evitar Mas te me buquei a mazão Você que me deleta o coração Tu pode até beijar Você vai validar Galera que ela não saiu A da lembração Acendo não Acendo não Eu não disse o carro Você desgrabando tudo Fazendo não Não Tu pode me evitar Mas te me buquei a mazão Eu vou conseguir me deletar O coração Tu pode até beijar Mas eu vou validar Pra ver naquela nossa Revoada no colchão Fazendo não Fazendo não Como assim? Fazendo não Você vai achando que não vai ter Que você molestiza Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando o tempo corre passando Toda a ressaca de saudade Embora por mim Não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas eu vou conseguir me deletar Fazendo não Vai conseguir me aproduções Eu vou deixar o drone Fazendo não Fazendo do Fazendo não Ora sim Fazendo não Fazendo não Fazendo não Fazendo não O canal de João Carlos e Cedês, Esperantina no Youtube, acesse O canal de João Carlos e Cedês O canal de João Carlos e Cedês O canal de João Carlos e Cedês E hoje vai ter lança baseada e putaria Hoje vai ter lança baseada e putaria Hoje vai ter lança baseada Ela desce, cheque, cheque, cheque Desce, cheque, 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 cheque Ela desce, ô cheque, cheque, cheque Passando o meu piseiro é o vasinho que tava dando Ela desce, cheque, cheque, cheque Desce, cheque, 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 cheque Ela desce, ô cheque Olha já já, meu comando E ela desce, şek, xerex E ela desce, e se seracão E ela desce, e se seracão Eu sou do meu vizinho E ela desce, e se seracão E se seracão, e se seracão Eu sou do meu vizinho Eu posso ser que dá mandar O canal João Carlos CDs Esperantina no Youtube Acesse Abração pra galera da Vereda Nova Tamo junto Um baracate, um baraquim